Olá, meu Ed aqui de volta para abrir dois pacotinhos da Amazon. Um eu sei que eu aproveitei uma promoção, o outro não me recordo, mas eu quero abrir esse aqui primeiro. Vamos lá? Esse aqui eu sei o que é, esse aqui eu não lembro. Ah, esse aqui eu também comprei na próxima. E eu só comprei porque ele estava a nove pila. Não é o meu tipo de mangá, mas eu literalmente só comprei porque estava a nove reais. E o preço de capa é R$16,90. Só, só por isso. Tudo bem. Vamos ver dentro. Como é que ele é? Deve ser bem simples. Azumangadayô, eu acho que é o nome. Ah, ele tá... Ah, é um for... Um for... Com... Como é que é o nome? Enfim, são tirinhas. Ah, eu gosto de tirinhas. Yonkoma? Yonkoma, isso. É... Eu gosto desse estilo de tirinhas. Deve ser bem divertido, então. Quem sabe, quando chegar os outros volumes na promoção, eu não compro também. Se eu gostar, né? Lógico. E é aqui, esse aqui que eu estava esperando a promoção para comprar. Que eu gosto muito do artista. Não o artista que fez. Mas desse artista. Do Van Gogh, então. Esse quadrinho vende muito bem. Dificilmente ele entra na promoção, então... Cara, é muito bonito. Todo colorido. Bem legal. Conta toda a história do Vincent. E queria... Quer dizer, não sei se é exatamente, né? Mas enfim, baseado pelo menos. E... Ele não é para criança. Mas se você gosta, eu indicaria comprar, sim. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Quero pegar e ler logo. Enfim. Essas foram as duas aquisições, então, de hoje. Espero que tenham gostado. Conta aí se você já leu e gosta dessas obras. Enfim. Ou se quer ver elas mais de perto. Obrigada por assistir. Até a próxima. Fui. 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 Abertura